Olá pessoal, saudações, eu sou Luiz Fernando de São João da Barra, terra do Cunhaque de Alcatão Bem-vindos aí ao Office Garage, canal Office Garage, em busca do conhecimento Estamos aqui para mostrar a vocês a conclusão de mais um trabalho Aqui em Bom Jesus de Itabapuana, nosso amigo John A gente agradece aí a confiança, a credibilidade no nosso trabalho Aí que o meu fiel escudeiro aí Cristiano, aí Cristiano, ali apenas são os aquecedores solar Aqui são 12 painéis, 340 watts, half cell Vou deixar aí o link aí na descrição de todas as fotos aí no Facebook Tá certo pessoal? Você que não é inscrito aí, acompanhe nosso trabalho aí Se inscreva no canal, deixe seu comentário, compartilhe aí com os amigos aí Estamos mais aqui, cada vez um pouco mais distante Nós estamos em Bom Jesus de Itabapuana Aí saímos de São João da Barra para vir fazer aqui, para executar aqui o trabalho Tá certo pessoal? Bom dia, bom dia, saudações a todos aí Até o próximo vídeo aí Deixe seu like e se inscreve aí Um abraço, fiquem todos com Deus Um abraço, fiquem todos com Deus Um abraço, fiquem todos com Deus Ecab Homer